Música Uma campanha para alertar os passageiros sobre o tamanho adequado da bagagem de mão está acontecendo em diversos aeroportos do país. No Salgado Filho, em Porto Alegre, até o dia 12 de maio, os fiscais estão em frente aos portões de embarque, medindo as malas e prestando orientações. A partir do dia 13, quem estiver com a bagagem fora do padrão será obrigado a despachá-la e pagar a taxa correspondente. É permitido que cada passageiro leve consigo no máximo dois itens, uma bolsa, por exemplo, e uma mala de mão. A bagagem deve pesar no máximo 10 quilos e estar dentro dessas medidas. 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. Desde 2017, as companhias aéreas cobram pela bagagem despachada. E então, muita gente passou a usar a mala de mão. Mas nem todos seguem a regra do tamanho permitido. Por isso, agora a fiscalização vai ser intensificada. Eu acho ótimo, porque senão as pessoas, para não despachar a bagagem, daí levam edredom, mochila, mala grande, a gente não tem nem onde sentar, porque fica tudo, não tem onde botar as malas e aí vai. Eu acho que está ótimo, é isso aí. Tem que ser educativo. Eu acho bom, interessante, porque a gente já se prepara para quando começar a valer mesmo, a gente já saber o tamanho ideal da mala, né? Para alguns passageiros, resta saber quando o retorno virá para o consumidor. A gente viu isso inicialmente como uma tentativa de redução de preço de passagem. Não estamos ainda observando isso. Na realidade, esperávamos mais. Hoje foi o primeiro dia sem voos da Avianca no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A companhia, que entrou em recuperação judicial, anunciou o fim das atividades na capital gaúcha. A operação vai continuar em apenas quatro aeroportos do país. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas, em São Paulo, em Brasília e Curitiba. Amanhã de quinta-feira foi de terminais de autoatendimento desligados e pouca movimentação no check-in. Os passageiros que têm passagens compradas estão sendo realocados em voos de outras companhias. Até domingo, a previsão é de que sejam cancelados 56 voos em Porto Alegre e 1.045 no Brasil.